Seus Tartéticos acham que vão conseguir me vencer. Pode ser que eles não, mas eu sei. E dessa vez, você não vai escapar. O que é isso que você pensa? Dessa vez, não! Vou fazer isso aqui! Você é um patético! Não me surpreso! Isso é tudo? Não me surpreso! Não me surpreso! Não me surpreso! Não me surpreso! Levante! Surpresa! Vamos! Se levante! Vamos! Se levante! Me devolva isso aqui! E toma o que é seu de volta! Não me surpreso! Isso foi fácil demais! Então você é o soldado mais forte? Fique aí no chão que é o seu lugar! Resistir é inútil! Ei, Chef! Estão sendo atacados! E aí, seus manés? Pensaram que tinham vencido, né? Sai daqui! Ei, você aí! A minha luta com você ainda não acabou! Em breve, você encontrará o seu destino! E vai ser muito pior do que isso! Sentiu minha volta? O que está fazendo aqui, comandante? Você me conhece! Eu não vou deixar os meus melhores amigos pra trás! O que você está falando? O Duke não perdoará sua traição! Você não tem chance contra a nossa frota! Sério? Isso parece uma loucura! Uma pequena loucura! Mas não me lembro de ter te perguntado nada! Isso é tudo que você conseguiu aqui! O que resta da sua antiga glória? Isso é tudo que você conseguiu aqui! O que resta da sua antiga glória? O que resta da sua antiga glória? Isso é tudo! Obrigado por assistir.